Caçulinha, como é grande meu amor por você, viu? O meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu e as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você